Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, autor de livros de ficção e fantasia e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando para vocês de Stranger Things, terceira temporada. Então pessoal, Stranger Things, sucesso arrasador da Netflix, agora entrando com a sua terceira temporada, que aliás é, na minha opinião, uma das melhores, se não a melhor até agora, acho que compete muito com a primeira temporada. Episódios muito legais, mais efeitos especiais. Só para vocês terem uma ideia dos números, foram 40 milhões de perfis conectados na série em apenas quatro dias. Então, 18 milhões de contas que já zeraram a temporada, maratonaram todos os episódios, assim, em questão de uma semana. Então, é sucesso total da Netflix, um dos carro-chefes aí do canal de streaming. Bom, vamos falar o que de Stranger Things? Tem muita coisa a falar de Stranger Things, eu acho que tem muita coisa legal nessa série, o ambiente da década de 80, toda a questão dos personagens, mas hoje eu escolhi falar de uma coisa legal que me marcou nessa terceira temporada, que foram os núcleos. A gente fala muito em núcleos quando a gente vai escrever algum romance, quando a gente vai contar alguma história. A gente até, no Brasil, tem isso visível em novelas, nas novelas que você vê aí, novelas famosas, todas as novelas praticamente têm vários núcleos, várias coisas que acontecem em cenários diferentes, com personagens diferentes. E Stranger Things, na terceira temporada, carregou isso de uma maneira muito interessante, porque ficou muito evidente o trabalho dos núcleos. Principalmente, quando você começa a perceber que eles fizeram uma jogada de câmera também, onde os núcleos não se encontravam, mas estavam, às vezes, no mesmo ambiente, passavam uns pelos outros sem perceber, e aí você entendia que você estava falando de núcleos diferentes, que estavam com ocorrências diferentes, às vezes no mesmo cenário, às vezes na mesma cidade, que é o que aconteceu ali em muitos momentos. Então, como é que foram esses núcleos? Foram quatro núcleos que foram abordados nessa temporada. E falando um pouquinho de cada um, o primeiro núcleo, sem dar spoilers, sempre tentando evitar dar spoilers, é o núcleo em que tinha o Mike, a Onze, o Lucas, o Will e a Max. Esse grupinho pequeno começou a trama toda voltada dentro do romance do Mike com a Onze e do Lucas com a Max. Essa trama envolvendo esse romance, existem as brigas, os impactos ali, e o que acontece é que, nesse intervém desses personagens, um deles percebe a estranheza num dos outros personagens da série. Que ele está se comportando de maneira diferente, que ele está com algumas atitudes suspeitas. Então, quando eles percebem essa atitude suspeita, eles começam a investigar. E aí essa investigação leva esse núcleo a descobrir o envolvimento desse personagem com o ser misterioso da outra dimensão. Então, esse núcleo, voltado a tudo isso, ele caminha praticamente, são oito episódios na série, pra gente, seis episódios, eles caminham sozinhos nessa investigação. Em paralelo, um outro núcleo que se envolve num outro mistério, que é o caso da Nancy e do Jordan. A Nancy e o Jordan querendo se afirmar como profissionais, já estão querendo sair da juventude, passar a ser pessoas respeitadas na sociedade, estão trabalhando de estagiários dentro de um jornal. E aí a Nancy recebe uma ligação e um mistério cai no colo dela, e ela como estagiária não pôde investigar, mas ela sai pra investigar esse mistério. O que esse mistério faz? Leva a Nancy e o Jonathan a uma investigação que conduz até esse ser de outra dimensão. Então, um outro núcleo, com uma outra justificativa, com um outro motivo desses personagens estarem se envolvendo, que leva eles também ao envolvimento com o ser de outra dimensão. No terceiro núcleo, a Joyce e o Hopper, que são praticamente os dois mais adultos de toda a série, O que esses dois fazem? A Joyce percebe que os ímãs estão caindo da geladeira por algum motivo inexplicável. Ela tem os ímãs na geladeira e eles começaram a cair. E o que a Joyce faz? Ela quer investigar. Chama o Hopper e eles começam também a investigar o motivo pelo qual os ímãs estão caindo da geladeira. Então, esses outros personagens, por um outro motivo, por uma outra razão, começam também a fazer uma investigação e trilhando um outro caminho também chegam praticamente ao cerne do mistério. Aí você pega um quarto núcleo, onde tem o Steve, o Dustin, a Karen e a Erika, que é a pequena irmã do Lucas. O que eles fazem? Essa Karen é uma personagem já nova. Eles também, durante uma ação acidental, o Dustin acaba interceptando uma comunicação e aí ele passa a investigar essa comunicação. E na investigação dessa comunicação, eles acabam os quatro sendo conduzidos também ao cerne do mistério. Então, qual que é a grande sacada aí que é legal trazer essa observação pra quem quer entender e quem curte um pouco essas análises de histórias, né? Dessas histórias, desses seriados, desses livros. A gente, às vezes, não percebe, mas coisas acontecem em paralelo. E a grande preocupação que tem que se ter quando você tem esses quatro núcleos, e eu me lembro muito bem, porque no meu livro Ameaça Nuclear, eu trabalho com três núcleos, e essa cronologia dos núcleos é muito importante. Então, a coisa que a gente precisa se preocupar bastante quando a gente tem muitos núcleos é essa cronologia. Então, você vê que cada um desses quatro cenários, cada um desses quatro núcleos, eles passam por essas ações de investigação, de trama, de confronto, em momentos diferentes, mas o timeline desses caras tem que, de uma certa maneira, seguir uma mesma cronologia, porque em algum momento esses quatro núcleos se encontram. Então, toda vez que você tem vários núcleos dentro de uma história, mesmo nas novelas que a gente vê por aí, em algum momento esses núcleos se encontram. A gente brinca que, nas novelas, é sempre um casamento que tem no final, ou uma festa, que é onde os núcleos se encontram e os personagens encerram a novela. No caso aqui de Stranger Things, foi um confronto com a trama principal. Então, eles se encontram nesse momento final. Então, a cronologia tem que ser muito bem delineada para evitar que, por exemplo, o núcleo 1 passe uma semana trabalhando na trama e o núcleo 2 faça isso em dois dias. Aí, como é que você faz as coisas acontecerem juntas se essa cronologia não é respeitada? Então, uma coisa bem legal de observar aqui é isso. Trabalhar com núcleos requer muita atenção, exatamente por conta dessa cronologia e por conta de você conseguir conduzir todo mundo para o mesmo caminho de maneiras diferentes. A gente tem que ter quatro tramas na cabeça. Você vê que um núcleo tinha uma trama de romance, o outro núcleo tinha uma trama de autoafirmação, o outro núcleo tinha uma trama de resolver um caso inexplicado e o outro núcleo tinha uma trama de investigar uma descoberta ocasional. Então, eles criaram quatro tramas e essas tramas foram conduzidas por personagens separados que no final se juntam. Então, gente, eu acho que é muito legal contar um pouquinho disso. Stranger Things é uma série, quem ainda não viu, sugiro que veja. É uma série bem legal que traz muitas estratégias e técnicas que a gente pode observar de maneira legal quando a gente conduz uma história. E vale a pena estar conferindo. É isso, essa dica que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo Literatura na Prática. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto